E por aqui, ó, é aproveitando o diazinho de sol, a tardezinha, pra sair um pouquinho com o Leônidas do quarto, pra ele desestressar. O amor jogou uma água ali na motinha que tava ali na cozinha e tava cheio de pó de jeito. Aí tá ali secando, pra aproveitar um pouquinho. Tá um tempinho assim parado e o Leônidas hoje vai inaugurar a rampa na sua moto, né? Tchau, maninha! Olha, meu Deus do céu! Misericórdia! Saí um pouquinho com ele, porque só no quarto, no quarto... Olha a cara dele. Tu vai ser acelerado que nem papai, é? Que nem que não vai ter medo de nada, esse vai puxar o pai assim, viu? Ih, mamãe! Esse não vai ter medo nem de fazer a volta do carro aqui. Vai dizer, não se preocupe, mamãe, que eu faço. Vixe, amor, morreu a meia do menino. Agora ficou bom. Bora passear? Olha como ficou bom, manhinha. Eita, amor, quando ele já estiver assim, danadinho, ele vai subir pedalando e descer com tudo. Aquele que eu tô vendo e eu dando uns gritos nele. Não pode não, mãe. Avisi. Quando já estiver andando, que disser papai, vou andar na minha moto. Aí descer essa rampa no embalo. E eu gritando lá de cima, Leônidas, menino, tu vai cair! Olha, ficou bom que até aqui, olha, dá pra ficar com ele, olha, que massa. Dá pra andar por aqui, olha. Ó, deixa eu ter que segurar no freio, viu? Olha. Tá gostando, mãe? Agora é bom até pra varrer, minha gente, aqui, agora. Ô, mãe, vou comprar aquelas vassouras de palha. Hum? Pra varrer aqui. Mas eu tenho soprador pra soprar isso. Aquelas varrem bem boas, hein? Mas tem dia que é tão bom varrer. É. Compra sim, você compra. Ah, é? Vou cortar o cabelo agora. Hum. Acho que não tinha não, hein, Nai, que eu não vi. Aí a gente pega sapris com a aguinha, varre. Apesar que também só tá, assim, uma terrinha por conta das cores mesmo daqui da obra. Mas depois mal vai ficar a terra, assim, poeira aqui em cima. É isso mesmo. Esse bicho cai folha por causa das formigas. As formigas gostam. Aham. E quando tá esses dias em dia só, elas arrocham carregando, mô, é? O que é que você quer? Hum? Quer dar mais? Mais? Daqui um dia, ó, a mamãe vai tirar até essa proteção. Aí tu vai pedalar, né? Né? Tá bem melhor, graças a Deus. Né, manhinha? E a cada dia eu tô dando um passo. Um passo de melhora. Minha gente, nós tá aqui no papo bom, até me esqueci de mostrar. Consegui um horário com essa moleque. Ela tá famosa agora. A agenda lotada. Né, Matisse? Sendo conhecida em São Paulo. Já tá sendo reconhecida aqui no Pernambuco. Aí tava querendo comer o mingau. Aí eu tinha planejado desde o início da semana, mas não deu certo, né? Mas o planejado, quando não dá certo, o improviso dá, né, Matisse? Melhor. Azeite é melhor. Ficou mais gostoso comigo. Ela ficou mais gostosa ainda. Aí chegaram aqui que tava olhando as festas juninas da quadra. Aí chamei mãe. Mãe ferrou o mingau. Só que mãe já foi embora. Tamo aqui comendo. Paixão tá aprovando. Vai fazer a receita lá pra o paixão dela também. O paixão marido. Vou tá ali comendo pão. Foi cortar os cabelos. Leandro está dormindo. E achou o pão aonde? Ele dormiu também. Matisse, vai chegar a ser esses pão. Todo mundo já futucou nesses pão de Matisse. Olha, tamo comendo um mingauzinho, minha gente. Aí eu dizendo aqui a paixão que todo mundo pergunta a fuba qual é. Aí, ó, tá vendo que quando a gente compra ela não tem marca. Tem vezes que vem assim nos pacotes só pesado por quilo. Mas ela já sentiu o cheiro, a textura, o sabor. Aí vai encontrar agora. E acerta mesmo. Tamo comendo. Matisse já comeu. Já comeu. Olha. Gostou da feira, paixão? Comendo. Amei a feira. Amei. A paixão lá não tem não. Feira assim, né? Tipo, feira não tem? Tem feira. Tem caríssimo. Comeu pastel? Comi o pastel do Marquinhos. O Marquinhos não queria que eu pagasse. Eu falei, pelo amor de Deus. Sim. Aí me reconheceram logo. Porque eu toda pequenininha, quilo alto, né? E um monte de gente aí. Eu, pelo amor de Deus. Sim. Aí a moça falou. Eu falei, pastel do Marquinhos. Ela falou, paixão romana. Olha, paixão romana. Eita. Aí ele falou. E ainda bem que ela tem um nome meio famoso, né? Matisse, o povo já... Oi, minha gente. Já aparecendo aqui no Novo Dia. Ontem nem deu pra gravar o que aconteceu, o que fiz. Como foi nosso dia por aqui. Mas aparecendo hoje, com a graça de Deus. E hoje com novidades pra gente, pra vocês. Que eu vou compartilhar agora, minha gente. Sim, paixão romana veio pra cá, né? Passou aqui a tarde. Aí comemos o mingau, como eu mostrei aí. Vou tentar fazer algo aqui antes dela ir embora ainda. Pra curtir ela um pouquinho também. Que a agenda dela tá lotada, viu? Depois que chegou aqui, minha gente. Não tem mais tempo, não. Graças a Deus tá passeando. Tá conhecendo o pessoal. E antes dela ir embora, eu quero fazer algo pra ela vir pra cá também. Mas enfim. Hoje, vieram colocar o restante de algumas coisas que estavam faltando aqui em casa. Que eu vou começar a mostrar a vocês agora. E olha só, minha gente. O homem veio colocar aqui a janela e a porta da nossa passagem para lavanderia. Ó. Colocou aqui a janela. Que é o mesmo material da porta, né? Ó. Olha como ficou. Vou mostrar aqui por fora. E... Olha só... Como está aqui... Nossa porta da cozinha. Que dá acesso à lavanderia. Olha que show, minha gente. Aqui, ó. A bagunça que tá. Alan teve que ir em Garanhuns. Eu tô tentando colocar a Leandras pra dormir. Inclusive, deixei ele lá em cima brincando. Mas acho que ele já deve estar... Né? Ver se ele dorme pra eu dar uma geral. Aqui, ó. Os homens vieram colocar aqui as coisas. Porta. E janela também. Da sala. Olha que linda. Essa. A gente colocou assim de... De vidro. Ó. Pra vocês verem como ficou. Maravilhoso. Vou entrar lá dentro pra vocês verem. E nossa porta aqui, olha. Da lavanderia, né? Pra dar acesso aqui. Que muitos deram a ideia. E olha como ficou. Que show. Adorei. Leandras, tá lá em cima bravo. Ó. Como ficou. Aqui, minha gente. Agora. Ó. E aqui, a janela. Vê que bem. São mais uma coisa concluída. Com sucesso. Graças a Deus. Deixa eu mostrar aqui. Pra eu ir lá em cima. Onde lá ainda está. E aqui, ó. Foi a do quarto. Ó. Como tá aqui. Cadê? Como é que eu amo? Ó. Espia. Que massa. Com show, viu? Um show. Então, portas e janelas principais finalizadas, minha gente. Graças a Deus. E a opção do carro que a gente colocou aqui foi porta de correr. Leandras, tá lá em cima nos berros. E por aqui chegou caixa da Manny Baby, Vânia. Daqui são bolsas de maternidade de Lariane, que chegou. Vou entregar a ela. E Vânia mandou. Aqui. Pra fazer parte também aí, ó. Do enxoval de lá. E é isso, minha gente. Super realizado. Graças a Deus. Por mais essa bênção aqui. Que tá se realizando. Que é a nossa casa. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente tá levando. Porque ele tá lá em cima. E é isso. Muito obrigada a todos que acompanharam mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.